Rapaziada, é o seguinte, cara, só vou mostrar esse áudio pra vocês aqui naquele jeitão, se liga. Mano, cê é louco, Taru, tô arrepiado aqui, moleque. Moleque, o bagulho funciona mesmo, mano. Mano, cê é louco, Taru, véi. Sem palavras, moleque, sem palavras. Mano, tô outra pessoa jogando, Taru, outra pessoa, mano. Não conseguia sair do ouro 1 de jeito nenhum. Simplesmente, mano, de ontem pra hoje que eu fiz soma em teoria, já tô aqui ouro 3 e ganhando uma atrás da outra, mano. Uma atrás da outra. Rapaziada, só se liga, mano, isso aqui é só a imagem que o cara me mandou naquele jeitão, ganhando as partidas, tudo, os moleque tá evoluindo. E não para por aí não, tá? Mano, cê tem ideia, Taru, tipo, eu nem mirava na cabeça porque eu não tinha confiança, tá ligado, de acertar umas baladas dessas. Hoje em dia, parece que eu sei como que o cara vai abrir, aonde ele vai abrir, tá ligado? Mano, não sei explicar, Taru, mas você me passou uma noção de jogo absurda, mano. E hoje em dia eu confio, tá ligado, de dar esse stepzinho, já sei controlar o spray melhor, tá ligado? Dar aquela rajada, me segurando pra direita. Mano, agora ninguém me segura mais, moleque, vambora. Hoje em dia, tipo assim, hoje em dia nós fizemos a mentoria antes de ontem, tá ligado? Só que, tipo, depois da mentoria, tipo, eu tô me sentindo muito mais confiante, parça. Muito mais, mano. Agora eu tô arriscando dar bala mesmo e tá pegando todas. Ó, rapaziada, pera aí que é o seguinte, cara. Tem um Andrezão aqui também que mandou o feedback, assim. Gente, ô, queria dar o feedback aqui, cara, foi top demais a mentoria. Real, achei que o método com duas pessoas funcionou bem demais. Não sei se tu curtiu. E eu não fiz solo pra saber, mas a didática foi incrível, viu, cara? E poder ter lá ele e você e depois trocar com ele foi bom demais, cara. Fora que, pô, já tô dando muito mais bala. Fiquei com um tempão no iBot e consegui dar uma acelerada legal no movimento. Além de ter jogado o Premiere forte. Cara, o negócio tá sinistro, rapaziada. E tem mais, fechou? Tá rolando tanto feedback que eu vou mostrando pra você um feedback diferente a cada vídeo. Pra você poder sentir que o negócio tá funcionando. Rapaziada, quem tiver interesse em evoluir no jogo, pode chegar na mentoria com dois pés na porta. A mentoria eu não jogo com você. Eu vou te ensinar a jogar, rapaziada. Eu não vou te ensinar taticazinha, não vou te ensinar bombinha, não vou ensinar essas coisas inúteis. Eu vou ensinar você a acertar a tira e ganhar tocação, tá ligado? Eu vou ensinar pra vocês os truques que fazem você ganhar uma tocação honesta, fechou, rapaziada? Então, quem tiver interesse, cara, corre lá no meu Instagram. Chega lá com dois pés na porta. O Instagram está aparecendo na tela de vocês aí. O preço da mentoria é um preço barato. Me chama lá pra gente conversar e tudo. E marcar o dia pra chegar, chegando com dois pés na porta. E o preço é baratinho mesmo, rapaziada. Aquela atenção especial pra você, fechou? Então, rapaziada, tamo junto demais. E não se esquece de deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 15k de inscritos. Fechou, família? Tamo junto demais. E bora pro vídeo. Voltou a meia. Voltou a meia. Dois meia. O cara tá indeciso se toca tiro ou não. Nossa, aí eu tô comando. Nada rápido. Ah, mano, o cara vai pulando. Ah, fantástico. Os caras foram esquisitos agora. O cara do meio tá com medo de abrir meia. Eu fiquei me voltando. Não abre, não. Toma uma tira, toma uma tira. Dois meia, dois meia. É um B, tem um B, tem um B, tem um B. Ajuda-me, PP. Carroça, um. Ficou dois B. Ah, os caras quer cobrir essa porquera desse valor, né? Meio, um. Entrou meio, tá entrando. Tá correndo meio aqui. Você caça. Vem, carroça. Vou ruxar B. Falasse um. Nada rato. Nada B. Nada B. Dois Hs varado na Niu. Toma um tiro no Niu. Toma um tiro no Bomber. Aí, ele abre. Ah, comeu. Cabecinha, cabecinha. Foi pra Jungle. Foi pra Jungle. Tá meado ou não? Foi pra Jungle. É o último. Eu sei que é o último. Ah, por que eu não parei, velho? Tem dois Hs varado no cara. Não percebeu. Não. E aí? Bangar meio pra você sair, Taru. Banguei, banguei, banguei. Vou bangar outra. Vou bangar outra. Ah, já passou. Sué, ele. Ah, conta nova. Brincadeira. Ah, conta. Os caras é novíssima mesmo. Novíssima missa. Pô, e os caras tem todos os broches e tem duas horas de CS. Que p***a essa? Essa é a conta comprada, tá ligado? Fiquei de elogio. Ixi, tem coisa suspeita aí. Se quiser, tem o que a gente fazer. Só chorar. BB 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 BB. Foi rato, foi rato, rato. Tem A, tem A. Rato, 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 rato. Rato, não. Tem 4 B. Ah, eu falei que tinha B, velho. Vai. Tá o Miado, Pezu. É? Por que adianta? Ha ha. Tem como, né? Tem como matar esses caras, velho? Ha, qual é, Zé? O cara não tava nem me esperando ali, tá ligado? Um de vida, Forrest Esse carro rolou estranho Tapete, esse aí, tapete, esse aí, o Júnior Júnior, mata o cara, Júnior Tapete, Júnior Cara, isso tá ridículo Toma Fala do Ziz aí, velho Toma, o time inimigo tá folgado, hein, mano Eles só lobfair, cara, cê tá ligado, né? Não, tá f***, amei, mano, os caras tão entrando ali, tá cortando Não, toma O cara morreu longe Tá morrido passando cabecinha Meu amigo Olha, tirou a caixa de Zé Meu Deus Tá estranho, tá? Tá difícil pra c*** essa p*** Eles não fazem as Zé que normais Cara, eles não fazem as Zé que normais Eles saem todo torto E dá bala ainda Eles não dominam o bombe Fica todo mundo passando tetris Não tá normal não, hein Eles não passam na passagem lá pro bombe Eles tão comendo tetris Indo pro jungle Isso é a vida real E aí E aí E aí E aí Ah lá Mas só é É só se Shs Ah, olha o nick do cara Eu tava Eu tava Eu tava Eu tava Tocantefin thoq Ele Beu , pp Não Mas olha o nick do cara Eles não sabem abrir ângulo, mano, e tá dando certo É uma gameplay estranha Você não jogou o M4, não é o fella da ganso Demorou Olha, dá não Não dá, zé Que isso cara, que bagulho esquisito Olha, eu vou virar o nosso rato e vou morrer Que bagulho estranho Que bagulho esquisito É A aqui, viu Larguei B Ah, baguei o meu time, f*** Mas você largou B, mano Não, não é A não, guys O cara falou é A aqui Não larga B não, velho Âncora Não sabe ser fixo não, cara Você falou é A aqui Não dá pra você rodar não, hein Âncora É âncora Mano, bagaram A aqui, cara Eu acho que demorou CT C 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 Mano, olha o nick do cara Tá explicado por que eles não rusham Eles esperam a gente jogar Eles rusham e depois esperam Eu acho que esses caras estão de hack mesmo, sei lá Olha, eles não abrem meio Bagulho esquisito Ele vai abrir meio Ele abriu, só que muito Muito estranho, muito atrasado Olha lá, tá brincando de puxar a faca no meio aqui, olha Ih, eles estão chikados mesmo Eu não tô botando fé Aqui subi em janela, subi em janela Caiu Tem bug aqui, Pepe, que eu abri? Tem Isso, cara, o que esses caras estão arrumando Tem janela aí, viu? Vai ter janela Era só um, Pepe, era só um Não, tinha dois Mano, o cara tentou subir janela umas 12 vezes, sem exagero Não conseguiu, ele feleu o pulo Eles não droparam pro cara, velho Olha Ele fez um strafe aéreo pro off-angle da janela Não pode cair não, né É, o molotovei Cara, o que o cara acabou de fazer comigo foi a maior prova de chita de todas Eu tô na dor, o cara tem 6 horas de CS2 Hora não define nada não, mano É, certo em geral Mas pra ser gameplay dele é muito de jogador de Valorant, cara Mas tá esquisito Não tem como jogar make não, mano Ele sempre... Agora, ele não straifou não, olha Esquisito Eles são visivelmente... Sei lá Olha lá Cara, eles não abrem? Eles não abrem, olha Não abrem, eles foram tudo pela cabecinha É, olha Todos os entes Eles é a cabecinha É, eles foram tudo pela cabecinha Ó, se eu abrir aqui eu vou morrer Tem um cara beirando aqui, ó Tem um cara... Mas tem um cara beirando aqui Olha lá, quer ver, ó Vou provar, ó Falei, olha Falei Esse cara tá chitado mesmo Racha fogo Boa Aqui O cara não tá passando Eles não passam Nem... Pretinho o cara mandou no chat ainda Cara Não, eu não vou acusar de nada Mas sei lá Tá esquisito ainda Sua família vai morrer queimada Pobre Olha o cara mandando Imuno Igual seus descendentes Descendentes Deixa bem Aproveita o feriado Que logo tu volta a peça Que tu chama de vida É o louco, mano É jogador de Valorant mesmo Tá lá, velho L, L, L 2 L O cara avançou ela e me pegou a costa no fufu O cara avançou ela e me pegou a costa no fufu Espero que sua mãe esteja entre os desaparecidos em Israel Vamos ver se tá chitado Ah, tá 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 chitado Essa praga aqui É chitado Porque eu dei o straight Apareci na tela dele E consegui tirar Amiquinho O cara avançou ela e me pegou a costa no fufu O cara avançou ela e me pegou a costa no fufu Qual é, Zé? Os cara ainda é toxic e ainda tá estranho, tá ligado? É o combo Você não tava na minha tela quando eu straifei e não aparecia Tem drop aí hoje Falei, falei E o cara atirou? Valeu Sabe aquele... Vai tomar calma Só pra beitar a chita? Aham Não, o cara atirou ali, meu Trote nova Tá chitado, essa praga Ele tá perdendo É Hahaha Eu espero que esse jogo dê ban, mano Mas eles são bem ruimzinhos, viu Mesmo com chita Vou mostrar quanto que o cara vai estar esperando ele Mirando aí, ó Vai lá Ele ignorou todo o mapa, entendeu? É, mano, tá f*** CS2 Também tem chita Caraca, velho Como é que eu não matei esse cara? Sou muito ruim, mano Ih, tem esse cara? Eu dou janela Caraca, que p*** é essa, mano Os cara abandonou o B Ele não vai abrir Vai esperar você abrir Ele não vai abrir mesmo Olha lá, olha Agora que ele vai jogar, ó Quer ver, ó Na hora que ele sai, ele joga, ó Caramba Esse tem noção, Suez, velho Cara, eles são muito burrinhos, mano Peraí pra quem tá chitando Mano, ele... Ah lá, falei Ele abriu Cara, o Suez tem cravado em mim, velho Ué, Suez não foi nem pra... Tá nem aparecendo Tá nem aparecendo, velho Mas eles são muito ruim, cara Dá pra ver pela gameplay deles Que eles são muito ruim Muito ruim mesmo Eles tão tacando muito granado no pé Tão fazendo muita coisa assim Os cara... Mandei, mandei Os cara abandonaram o B, mano Tinha até dois caras na janela cravada em mim Eles... Assim... Eles não abrem o ângulo Eles não abrem Eles ficam esperando você abrir Ah... Eu surpreendi eles conseguirem morrer ainda Os cara abandonaram o meio Tão forte e ar, mano Quer banca a ver no PP? Não Eu tô esmocar Eu vou bagar de angle Vou bagar de angle Ai, ai... Ah, cara... Ah, caiu aí, velho Dois aqui, guys Dois aqui, mano Gostei de pegar de lado na liga aí Eu acho, né E os cara tão... Rato, 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 rato Dango, embaixo, embaixo também O embaixo, embaixo O embaixo O outro tá pra pegar, né Ele já sabe o que eu vou abrir É, ele já pode estar à costa Pode dar pra poder bater Já pode estar tudo Acho que ele vai estar em algum lugar aqui, mano Ah... Olha isso Olha isso Olha isso, que ridículo Eu vi ele aqui ou eu tô doido? Ele tá vindo uma faca pra você, velho Deve ser frustrante pra ele, mano Isso é muito ruim Os caras não abrem, não Olha lá Tô falando Tem bolts 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 É um Bolts É um Bolts Olha, ele vai me matar, quer ver? Deixa eu... Boa, boa Boa, boa Boa, boa Tá ele, tá ele Tá ele, tá ele Não, nem de walls consegue matar, cara Que bando de ruim Ha, ha, ha Olha aí, com o tamanho do pé aqui, do L Ha, ha, ha Tomei a caixão no L, filho Dois cavernas, ou na direita Pra direita Liga, 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 liga Pulou a janela, pulou a janela Liga, liga Ele sabe de mim, olha Sabe Muito ruim, cara Muito abaixo Vai sozinho, não Vai sozinho, não Meu Deus, Hans Espera, cara Aí E aí Eu tô pegando Com as costas Ah mano, bagaram a minha cara Ataca mais um HS, perfeito, vai Nossa, velho Dois cavernas, cara Mano, olha só a molotov que o cara fez Vai, abre e liga aí Mano, o cara é muito abaixo da média Vamos pegar ali, quer? Ai, morreu o C4 lá Não tem um L, me abre Ele não abre, ele Parece que tem medo Parece que tem medo É verdade Tá quatro juntos e um separado Olha, só cê vendo o bonequinho do lado